A pena para quem comete crimes usando explosivos pode aumentar. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Veja na reportagem. O projeto original estipulava a pena de dois a cinco anos de reclusão para o bandido que tivesse usado explosivos para cometer o crime. Agora, o substitutivo relaciona a pena ao tipo de uso que foi feito do explosivo. A pena de reclusão será de quatro a dez anos de prisão se o crime for realizado com uso de explosivos. Em caso de roubo, a pena será de oito a quinze anos de reclusão. Para crimes de extorsão, pena de doze anos de prisão. E pena de dois a cinco anos se o uso de explosivo causar tumulto, ameaçar alguém ou perturbar a paz ou a segurança pública. Hoje a sociedade está vivendo assustada com o avanço, o quantitativo de roubos nos caixas eletrônicos e com o uso de explosivos. O aumento de pena, ele intimida muito aquele que vai cometer o crime. E os assaltos a bancos com o uso de explosivos vêm aumentando no Brasil. Entre 2009 e 2012, dois mil e quinhentos caixas eletrônicos foram explodidos no país. Os números são da FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos. Essa lei é bem-vinda. De fato, é uma lei que penaliza um pouco mais o crime. Inicialmente, eu acho que vai diminuir um pouco, que a pessoa fica receosa de pegar uma pena maior. Mas eu acredito que com essa situação vai continuar acontecendo o crime do mesmo jeito. O que é necessário é mudar a segurança pública. O projeto ainda tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois precisa ser votada no plenário da Câmara.